Então, a minha primeira vez foi super estranha, foi super tarde, eu já andava, ia para shows em Brasília, estava sempre com os amigos, super descolado, parecia que eu era super namoradeira, super independente, eu sempre fui muito livre, sempre gostei de falar demais, então não tinha muito isso, mas eu era virgem, só que aí eu já estava achando chato, então eu queria, a minha primeira vez foi com 22 anos, para e pensa, hoje 22 anos, hello, e não foi estranho, não foi legal não, a primeira vez não foi uau não, mas depois a segunda vez eu contei como a primeira e aí nunca mais parei. E aí